Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de antes e depois, tá? Então, eu já tô gravando aqui a parte do antes. Pra quem me acompanha, já tá até cansado de ver esses cenários, né? Que são cenários que eu uso bastante pra gravar vídeo, né? Então, a gente vai junto com a empresa Quecola, que eu já gravei o vídeo aqui de recebidos. São parceirão nossos aqui, parceirão mesmo, porque, gente, tá desde 2016, então é porque o produto é bom, né? Se não fosse bom, não estaria aqui. E o produto deles, então, é o que está na parede. Vou tirar, como eu disse, porque eu tive uma infiltração. Está colado ainda, porque eu colei aonde tava soltando, eu dei um pinguete super bom de colô, tá, gente? Mas eu também, sabe quando você quer renovar a casa? Gente, tá desde 2016 esse papel. E assim, não descola, eu quero trocar e assim, você já viu o homem pra trocar as coisas? Marido, só troca quando ou te quebrou ou descolou e o negócio não descola da parede. Não, descola da parede e eu quero trocar, porque a gente quer renovar, né? A gente vai chegar no final do ano, tem festa. Então, vamos renovar essa parede aqui. E dessa vez, a gente vai renovar essa parede e essa outra parede aqui também, né? Que vão ser dois cenários agora pra gravar introduções de vídeo pra vocês. Então, vão ter esses dois pedaços aqui. Geralmente, eu gravo só ali naquele canto, né? Gravei algumas fotos aqui, eu tiro fotos aqui, tá vendo? Porque aqui tem a luz ali da porta. Então, é bom aqui também, por isso que eu quero fazer outro cenário pra mim fotografar e gravar introduções de vídeo pra vocês. E vai ser papéis de paredes diferentes, que eu acho que vai ficar bem bacana, né? Vai mudar um pouco o cenário. Então, esse é o antes. Eu vou dar um giro pela sala pra vocês verem, porque eu vou mudar algumas coisinhas. Tá meio bagunçado, lógico que a gente deixa bagunçado, né? Pra depois arrumar tudo, né? Então, eu vou dar um giro com vocês agora pela sala. Então, aqui você entra, né? Aí, aqui vai ser, logo já na entrada, vai ter aqui, olha, tá vendo? Um papel de parede novo. Isso daqui são bolinhas que eu tenho na parede, eu vou tirar todas. E aí, a gente vem pra cá. A turma toda, apesar de só tá faltando uma, tá? Inclusive, olha aqui, né? Ó, este papel de parede é o que nós vamos renovar, trocar. E se você não sabe qual eu vou usar, aguarda aqui no vídeo, porque você já vai ver as estampas lindas que eu vou colocar. E nós vamos fazer o quê? O que que nós vamos fazer, ó? Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês que eu também quero fazer aqui. Deixa eu virar vocês pra baixo. Tá vendo essa mesa? É a mesa que eu uso pra editar vídeo pra vocês. É onde eu trabalho, ela fica aqui na minha sala. O tampo dela é todo preto. Vamos encapar, vamos renovar essa mesa também, tá? Vamos deixar ela com cara de papel de parede pra combinar com a sala. Então, também vou mostrar pra vocês eu encapando essa mesa aqui, que vai ficar show de bola, tá? Então, bora começar agora a tirar esse papel de parede, né? Deixa eu virar vocês. Vou começar a tirar ali as bolinhas, uma por uma. E depois tirar esse papel de parede aí pra começar a colar o outro, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, então vamos colocar, né? Começar aqui a colocar o papel de parede. Como eu disse, vou colocar sozinha dessa vez. Nem ajuda do marido pra filmar. Eu estou tendo. Então, ó, se você acha que não dá pra colocar sozinha, dá sim. Larga a mão de preguiça aí, porque vou colocar aqui tudo sozinha. Olha o estado que está a minha parede. Então, esse é o antes da minha parede, tá? No caso, o que que eu fiz na parede? No meu caso, a minha parede é uma parede muito ruim, gente. Então, eu peguei uma espátula e fui raspando ela. Saiu um saquinho de mercado de sujeira da parede. Ela está bem emolorada. Então, eu ranquei bastante, porque como é uma parede ruim, pra não correr o risco do papel de parede acabar soltando, então eu raspei bem, tá? Por isso que ela está bem feia, sim. Não tem necessidade de pintar. Depois que eu passei a espátula, o que que eu fiz? Passei um paninho úmido só pra tirar o pó, tá? Então, é importante você passar. E o paninho úmido, independente se você raspar, lixar ou não a sua parede, passa o paninho úmido pra tirar bem o pozinho dela, pra grudar bem o papel de parede, tá? Bom, então, vamos começar, né, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês, então, como vem o papel de parede, tá? E vamos começar a aplicar ele. Então, olha, ele vem no rolinho assim, tá vendo? Ó, vem presinho aqui, cola da 3M. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai abrir e já vai aplicar ele, tá? Você vai precisar de uma escada, no meu caso, porque a parede é alta, e da espátula que vem junto com ele. E um estilete pra dar acabamento no final. Somente isso, pessoal, tá? Tá? Então, eu vou abrir o rolo aqui, vou colocar a escada e vou começar já a colocar o papel de parede. É bem rápido e simples. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto